Oh, que dia esperando, por favor, cadê você? Cadê você? Oh, só vai me estudiar, por favor, cadê você? Cadê você? Oh, só vai me estudar, por favor, cadê você? Oh, só vai me estudar, por favor, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Oh, só vai me estudar, por favor, cadê você? 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 Se não quer mais nada, então não vá sonhar Mas se a ilha existe a lua, se o ego não queirou Basta só você voltar Oh, que te esperando, por favor Cadê você? Cadê você? Ah, só pra me julgar, por favor Cadê você? Cadê você? Cadê você? Oh, que te esperando, por favor Cadê você? Cadê você? Ah, só pra me julgar, por favor Cadê você? Cadê você? Ah, só pra me julgar, por favor Cadê você? 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 Cadê você Obrigado.